Bom gente, o vídeo que vai entrar agora eu fiz há algum tempo com a Capricho, ficou esse vídeo super bonitinho, que na verdade a receita já está no site, você pode clicar aqui pra dar uma olhada na receita. E agora vocês ficam aí com o vídeo da Capricho e com essa receita de biscoitinho do Instagram. Assim que você ver o vídeo, não se esquece de dar like aqui embaixo, compartilhar em todas as redes sociais e fazer um biscoito e postar o biscoitinho do Instagram lá no Instagram com a hashtag ICKSD. E aproveita pra me seguir, arroba ICOPEUFURDESERT e no Twitter, arroba ICKSD. Coloca arroba Instagram 7. Beijo, amo vocês, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL